Quando amanhece o dia lá no meu sertão Vejo de perto Deus com sua criação O sabiá com seu coral começa a festa E a floresta se transforma em canção A juridica o seu bando sai dos ninhos E os cararinhos coloridos a floreiros O galo canta, o sol aponta lá na serra É Deus mostrando que foi feito com seus dedos Um bem te vi na cominheira do ranchinho Canta sozinho com saudade da amada E foi levada pelas mãos de um caçador Deixando a dor no seu peito impregnada E de repente o céu se enche de andorinhas Pequenininhas mas preenchem todo o espaço Mortas agulhas são as suas melodias Louvam a Deus com prazer e sem cansaço E foi assim que Deus criou tudo perfeito E me deu força no peito Pra numa canção mostrar Como poeta, violeiro, tocador Eu mostro que o Criador no meu sertão vive a reina Ao meio-dia tudo fica em silêncio Daí eu penso que a festa terminou Ouço de longe o cantar de uma arrolinha Anunciando que o fogo apagou A passarada está na sombra conchegante Por um instante pra fugir do sol ardente E vai rasgando sobre as folhagens da mata Pra germinar cada cãozinho de semente No fim da tarde o Curió abre o seu pico Dando um grito que o sol já esfriou O chororó responde alegre da palhada E entre as flores brinca alegre o beija-flor Mas me entristece no meu peito eu sinto dó Quando o Jaó decreta a noite no sertão Pego a viola e começo a louvar Ao grande autor de toda essa criação E foi assim que Deus criou tudo perfeito E me deu força no peito Pra numa canção mostrar Como poeta, violeiro, tocador Eu mostro que o Criador do meu sertão Vivia, reina Tchau 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 Obrigado.